Fala viajantes! Aqui é o Thiago no Fé na Estrada mais uma vez, mais um rolê aí para vocês, tá galera, ó! Isso aí galera, a gente comeu aquela truta maravilhosa ali, agora a gente vai dar um pulinho ali em Maringá pela hora, pelo tempo, a gente já sabe que não vai dar para conhecer Maromba hoje e talvez nem Maringá, tá? Depende do tempo lá. Se estiver chovendo, a gente vai só dar uma volta na rua assim, vai voltar de carro mesmo e vai embora. Se não estiver chovendo, a gente vai descer e eu vou mostrar para vocês uns detalhes lá, inclusive um cafezinho maravilhoso que tem lá, que vale a pena conhecer, tá? Então, ó, aqui é a chegada, né? Aqui, ó, é a chegada de Mauá, aquela praça com a igreja ali, né? Então, chegou aqui em Mauá, se você virar à esquerda e contornar, manter a sua esquerda, você vai para Maringá e Maromba, tá vendo ali? E aqui, ó, eu posso pegar a Via Dutra e voltar para a Via Dutra lá. Bom, Maringá e Maromba é pertíssimo daqui, tá? Acho que é 6 quilômetros, 3, 6, 10 quilômetros, coisa assim. Continua, né? O mesmo estradinho, o mesmo jeitinho. E entre Mauá e Maringá é asfaltadinho, acho que tem um pedaço ali que não é. Agora, Maromba já tem som, já não é asfaltado, ainda é bastante estrada de chão, pedra, né? Então, cuidado aí com o carro, tá? Vou falar um detalhe importante, a gente também, a gente está numa divisa aqui entre São Minas e Rio, e tem uma parte aqui, que eu não lembro exatamente onde é agora, que faz a divisa de São Paulo, Minas e Rio. Tem um pedacinho aqui, é só uma bifurcação que tem ali na frente, tá? Um detalhe também, aqui, gente, a gente está indo de Mauá para Maringá, tá? São bairros de resenha, como eu já falei aí, né? Bairros rurais, tem escola, tem posto de saúde, está crescendo, né? E tem muito hotel, muita pousada, se procurar aí no Booking, né? No Google, você vai ver aí, tem muita coisa. E muito barzinho também, tem cervejaria. Então, assim, eu vou ter que voltar de novo aqui para falar sobre, para mostrar, né? Eu tenho convívio aqui nessa região, porque eu tenho clientes aqui em Mauá. Recentemente, eu estou atendendo um cliente também lá em Maromba mesmo, lá pertinho da Pedra, tá? Ah, esqueci o nome, até me perdoa aí, se o cliente for assistir depois, né? Eu não falo, eu risco de falar o nome errado, eu não vou falar o nome. É... Acho que é Terra Encantada, um negócio assim, Cabana Encantada, não lembro. Eu tenho problema com o nome, quem me conhece. Então, não precisa ficar com raiva de mim, tá? Então, a estrada é essa aqui. Agora, entre Mauá e Maringá, tem uma entrada ali, que eu não sei se eu vou conseguir pegar, porque ela é do nada. Essa entrada é a entrada para o Vale do Alcantiladro. Aqui também tem o Vale do Pavão, né? Tem em Santa Clara, tem Cachoeira. Lá em Maromba tem a Cachoeira de Escorrega, né? Enfim, tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa para ver aqui. É um rolê que, se você vier num fim de semana, você vai ver 1% só do... Vai explorar, é 1% da região, tá? Tem que vir várias vezes aí durante a vida, né? A gente que já mora aqui, eu tenho um amigo aqui em cima e tal. Já passei fim de semana aqui. E, enfim, né? Não explorei tudo ainda, tá? Mas, o que eu quero falar? Tem uma entrada aqui à direita, que é o Vale do Alcantilado. Esse lugar eu amo de paixão, né? É a minha... Ah, é um lugar, assim, que mexeu comigo. Você sabe que a gente que viaja, assim, sempre tem um lugar que marca a gente, né? Esse Vale do Alcantilado me marcou muito. É um lugar que eu amo de paixão. Estou para ir lá, estou esperando o tempo firmar mais. É uma trilha que você percorre ali nove cachoeiras. Sete ou nove cachoeiras, não sei o certo. Acho que é nove, tá? Tem que ter um preparozinho físico ali, mas dá para ir devagarinho, parando, né? Então é muito bom. Olha lá que lindo. Pedra da Gávea. Parece, né? Então é isso, pessoal. Aqui na frente, eu vou tentar, na hora que eu avistar, eu vou tentar pegar a entrada do Vale do Alcantilado. Se eu não conseguir, é no meio do caminho aqui, ó. Entre Mauá e Maringá. Beleza? Aqui, galera, ó. Vou conseguir pegar a entrada para vocês, hein? Está chovendo, né? Então, não sei se na lateral ali vai dar para vocês verem. Por acaso, eu vi uma plaquinha ali, escondidinha no mato. Porque, assim, é no meio das curvas, assim, vem a entrada. Quer ver, ó? Não é aqui já. Não, não é aqui não. Olha a madeira cortada ali. E aqui tem muito chalé, galera. Muito chalé. Para quem quer viver a experiência de dormir no chalé de madeira, com a lareirazinha na beira da cachoeira, com o som de cachoeira. O Rio Preto passa por aqui perto, tá? A gente estava falando lá naquela hora. Aqui é um lugar confuso de descrever, né? Eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Aqui, ó. Alcantiladro, ó. Gente, é aqui, ó. Vem para cá. Conheçam esse lugar, tá? Vale do Alcantiladro, Vale das Flores, tá? Mas voltando aqui, ó. Gente, é um pouco confuso falar daqui. Por quê? Por exemplo, eu estou andando aqui agora e eu não sei se eu estou no estado do Rio, ou de Minas, ou de São Paulo. E eu não sei se eu estou no Parque Nacional de Itatiaia ou se eu estou no Parque Estadual, na Pedra Selada. E tem gente que nem sabe que está no parque, entendeu? O negócio é meio doido, assim. Então, assim, aqui tudo se mistura. Olha lá, ó. Poço do Maribondo. Nunca fui. E acontece, tá? Olha lá, ó. Aqui é o Vale do Pavão. Eu já dei um pulo lá, mas ainda não explorei legal. Aqui, ó, na esquerda também tem o Vale das Cruzes. Não fui ainda. Quero conhecer e vou ainda, tá? Enfim, isso tudo eu vou gravar para vocês, tá? Eu vi alguns vídeos aí no YouTube da galera... Alguns vídeos daqui, né? Só que geralmente é pessoas que são turistas. Então, eles não conhecem bem e tal, né? Nada como um nativo, né? E não sou resendente, como vocês sabem aí. Sou de Belo Horizonte, mineiro. Mas eu vivo aqui há muitos anos. Já conheço, tenho amigos, né? Minha mãe já morou aqui em Maromba, para vocês terem ideia. Eu vim a cada 15 dias, então é legal. Então, eu me sinto bem em casa aqui. Mas é isso. Então, vamos chegar alguns poucos quilômetros aqui. Acho que 5, 6, não sei. Vou deixar embaixo no rodapé. E a gente está chegando agora em Maringá, tá? Talvez não vai dar para explorar como eu gostaria, andando ali, mostrando um lugarzinho que tem um rodízio de fundi e tudo mais. Porque está chovendo, mas vocês vão ver a cara aqui do bairro. E aí, galera, a gente entrou aqui no perímetro urbano de Maringá, né? Então, para eliminar a confusão, eu já fiquei aqui, ó, nesse hotel casalpino, gostosão aqui. Maneiro. É tudo rústico. Mas, para não ter dúvida, lá em Mauá, ali em Mauá, né? Que a gente estava, é resende. E aqui, em Maringá, já é Itatiaia, tá? E Itatiaia, ela está, ela colocou umas plaquinhas, acho que não vai dar para ver, não. Ela colocou umas plaquinhas nos postes sobre, ah, tá, umas plaquinhas roxas, né? Sobre, falando sobre, denunciando, né? A violência contra a mulher. Aqui, ó, a gente chegou aqui, ó. Chegou em Maringá. Maringá é só essa rua aqui, essa avenida, né? Aí tem umas transversais, assim, ó. Só que está chovendo, né? Aí, ó, a Bela Mauá. Olha, só Bela Mauá, tá ligado? Vou usar a Bela Mauá. Fica a dica aí, né? Ó, Casa dos Tapetes é meu cliente. É. Ó, vamos ver se a gente consegue. Está chovendo, né? Vai dar para andar, não, né, Floriana? Não sei. Hein? Vai andar na chuva? Não vai andar, né? Vai andar na chuva? Eu vou, de sombrinha velha. É, tem sombrinha aqui, cara. Sombrinha quebrada. Me deixa aqui, amor. Aí, galera, ó. Eu vou ali na frente e vou virar para estacionar o carro, hein? Aí, pessoal. Qualquer época do ano é isso aqui, tá? Qualquer época do ano. Lotado. Aqui você tem, encontra roupa, tá? De couro, jaqueta. Encontra muito artesanato, muita cultura. Eu não gravei lá em Mauá, mas a gente já tornou uma livraria indígena lá. E muito legal. A moça lá estava explicando e tal, mas aí o vídeo vai ficar gigante. Vem conferir. E é isso aí, tá? Vou parar o carro aqui. E essa rua, ela vai mais no máximo uns 500 metros aí na frente, beleza? Aí eu já vou falar para vocês do outro lado aqui, ó. O que acontece ali. Aí, galera. A gente chegou aqui em Maringá com chuva. Aquela avenida lá, ó. É aquela avenida principal, tá? Aí, logo no início, você vai ter essa rua aqui. Vai entrar à direita. E essa rua é a rua, tá? Chegou aqui em Maringá. Tem que vir. O que eu queria falar para vocês aqui. Maringá? Tem dois Maringá. Tem Maringá do Rio, que é aqui onde a gente está, e Maringá de Minas. E ela é separada pela cachoeira aqui na frente. A gente atravessa a pontinha. Está em Maringá de Minas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem muito, muito, muita loja de artesanato, tapete, muita coisa gostosa para comer. Tomamos um cafezão ali. E sabe o que é o forte aqui que eu vou indicar? Eu sou nativo, né? Se você estiver aqui à noite, come um rodízio de fundi com a gata aí, tá? Come um rodízio de fundi com a gata, que você não vai se arrepender. E comenta lá depois se valeu a pena ou não. Beleza? Esse restaurantezinho aqui da esquina, ó. Bom apetite, bonzão. Agora nós vamos atravessar a pontinha. E essa pontinha, ela é a divisa. É a fronteira, né, florzinha? Fronteira entre Maringá do Rio e de Minas. Olha lá, ó. Já está com a iluminação de Natal ainda, né? Esse rio aqui, ó. Não sei se é o Rio Preto. Comenta aí. É o Rio Preto? Acho que é também. Rio Preto, ó. Comenta aí se estiver errado, tá? Olha só que perigoso, ó. Dá medo, não dá? Rosinha é aventureira. Não tem medo de nada, não. Ó. Olha lá, ó. Aí você atravessa aqui. Aí naquela rua ali, é uma rua paralela àquela rua que a gente chegou. Né? Ó. Maringá de Minas. Agora a gente está em Minas Gerais agora. Tá vendo? É isso. Quem não sabia aí, ó. Quem já veio, já viu outros vídeos aí. Não sei se foi mostrado isso. Tá aqui, ó. Maringá de Minas. Agora eu estou na minha terra. E aqui, galera, tem os fundi, entendeu? Tem os fundi maneiro. E eu vou indicar um aqui. Vou começar a fazer isso. Eu não fazia, agora eu vou fazer. Aqui na frente, ó. Vou mostrar ali. Tá vendo a rua, ó. Essa avenida aqui, ela sai lá numa divisão lá. Lá embaixo tem uma bifurcação. Você entrar Maringá de Minas, Maringá do Rio. É que eu perdi. Estava subindo lá, é meio íngame, né? Aí, ó. Tá crescendo aqui. Tá melhorando a cada dia, viu? Última vez que eu vim aqui, ó. Essa aqui não existia, não. Daqui a pouco eu vou mostrar ali aonde vocês vão comer um rodilho de fundi, tá? Galera. Estou na rua aqui. É a Alameda, né? É aqui, ó. Eu vou indicar a florzinha. A florzinha no meio das florzinhas. É de vidro, né? Aqui à noite faz muito frio, tá? Já peguei menos dois aqui, menos cinco. Vale a pena, tá? Aí, agora tem até picanha aí. Tem massa, tem de tudo, mas... Fundi aqui é brabo. Brabo. Aí nós vamos voltar, ó. Você vai até lá, ó. Tem vários barzinhos, chocolate. Eu gosto de vela, gosto de sabonete, né? E aqui sobe e atravessa a pontinha ali pra gente voltar. Fechou? Fechou, florzinha? Tem alguma coisa a declarar? Tá bom. Aí, pessoal. A gente tá vindo lá de Maringá de Minas. Chegou na avenida aqui. Pra cá, Maromba. Virando pra cá, que é pra onde a gente vai embora, Mauá, né? Eu vou indicar também aqui, eu vou indicar essa pizzaria aqui também, ó. Forno da esquina, é muito gostosinho, tá? Eu poderia fazer outras indicações. A parada do pastel ali é top, mas é muito bom. Onde você for aqui, você vai gostar, tá? Não tô recebendo nada pra falar aqui, pra indicar. A gente veio agorinha de lá, ó, pontinha lá no final da ruazinha, né? Maringá de Minas, aqui Maringá do Rio. Vamos pegar o carro ali e vambora. Pessoal, subimos lá de Mauá, em direção à Resende, né? Via Dutra agora. Ó, alto da serra. 1.300 metros. Estamos vindo de lá e vamos descer a serra agora. Olha a neblena. Isso aqui é à noite, vocês não têm noção como é que fica, tá? Aí, olha isso aqui, olha essa vista, esse mirante, né? Olha só que lindo, olha. A gente veio de lá, ó. Lá de baixo, né? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, esse foi mais um rolê do canal aí. Hoje a gente conheceu um pouquinho, né? De Mauá e Maringá. Maromba não deu tempo. As cachoeiras não daria tempo, né? Embora seja fevereiro, meio que verão. A gente tá num tempo chuvoso, esse ano tá tudo chuvoso, né? Tá chuvoso demais. Então é... tá difícil. Tá perigoso. E é isso, né? Eu agradeço aí... Agradeço a estadia aí, a visita de cada um de vocês. Por favor, se inscreva no canal aí, se você gostou, né? Se inscreva. Ativa o sininho aí pra você receber as novidades, tá? Eu tô tentando... Vou tentar esse ano impor um ritmo de dois vídeos por semana aí, né? Ainda não consegui me organizar direitinho pra postar sempre na terça e quinta. Mas enfim, né? Essa semana agora, segunda-feira, tô fazendo um novo rolê, vai ser Espírito Santo. Eu vou explorar lá Espírito Santo, boa parte lá do estado, tá? Vou ficar em Guarapari, mas vou em Vila Velha, vou no Templo Budista, vou em Marataízes, vou passar pela Rodovia do Sol. Então fica atento aí pra você conhecer um pouquinho lá de Espírito Santo. Eu conheço bem lá. No próximo vídeo eu vou contando a história aí, tá? Agradeço aí os comentários de todo mundo, o pessoal que manda direct aí. Pô, só tenho gratidão. Só coisa... Só palavra positiva, né? Só energia boa aí. Graças a Deus. Tá bom, galera? Valeu, até o próximo vídeo e vem comigo! Tchau, tchau, tchau!